Estou na ultima laga que a gente estava brigando com o caos, né? Melo Evasão aí, até que segurando muito bem ela, sem nenhuma dificuldade. Vamos ver se permanece assim. Ift, boa tarde. Pior sexta, que isso? Acabou de começar sexta-feira, velho. Lothar Hackbile Está sendo escolhido aqui, 3 escolhidos, 2 carruagens de trituradora. Acho que eu vou dormir cedo para a aula de manhã e não tem aula. Pô, que ferro, hein, velho. Esse carinha eu posso pular para cá agora, tem que ter infecta. O xamã e o outro aqui... Da pináculo de prata, lá. E aí Reverso, boa tarde. Urzeg, agora que já pegou os kits leve, tem uma galera do Cabal aqui entre as minhas cidades, né? Só que... Eu estou pensando em chamar os piratas para essa briga, velho. Eles não estão em guerra com o Cabal. Se eu fizer aliança militar com os piratas e mandar eles atacar o Cabal, eu acho que eu vou ter uma ajuda muito boa aí. Só que eu não tenho mural em tudo aqui, então vai ser um P.O. Hoje eu também posso mandar os piratas na Bretonha. Hum... É que eu não tenho aula hoje, Reverso. Urzeg, o Great Green Profit! Eu ignoro o Cabal por enquanto, espero ele morrer como uma facção da Ordner Tide aí e nem me meto no assunto também, sem opção. Mas eu estou fazendo o seguinte, Urzeg... Vamos bater nesse cara aqui. Porque esse exército do caos aqui é fichinha perto do nosso. Vamos lá, Senhor, tudo bem? Poderia até resolver o automático e chutar você daqui, né? Não tenho nenhum problema com isso. Aproveita e já mata o exército inteiro. Nice, eu volto pra cá, pra gente repôr o exército. Onde eu vou fazer isso? Onde eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso. As unidades que você tem em rapazes até agora no seu exército Calma ai cara Ta triste isso aqui Inaceitável, ta no turno 101 E você com rapazes Tem que infantaria que te libera praticamente Pega mais um desse, vou fechar quatro desse Vamos pegar dois grandão Se ela mais vai ter festa É bom demais né Afinal cestou Se cestou tem festa Submundo Gnobler Chikerópolis é o lar de uma colônia significativa de Gnoblers Que vivem em um submundo composto por ruínas E edifícios que caíram dos níveis superiores Top E ainda gera 200 capacidades de heróis Chefão Goblin mais dois, nível do herói recrutado mais dois Para chefões Goblins Nível dos recrutos mais dois para as unidades de Goblins em Goblins da Noite Clube de recrutamento menos 20% Para as unidades de Goblins em Goblins da Noite Nossa esse Marco aqui pro Grom Ia fazer pouco estrago Eu vou ver se eu embosco esse cara aqui Eu vou fazer uma emboscada aqui O meu exército de arainhas vai seguir pra cá Sem medo, vambora Mortei em marcha Eu acho pra ir mais longe O limãozinho tá lá cercado né Acho que vai ser o fim do limãozinho Nem terminar de montar essas pra ele Azog eu tô aí na Na contenção ali né Do castelo, ver se vem alguma coisa Esse aqui eu também tenho que fazer umas melhorias Esse aqui eu também tenho que fazer umas melhorias Do amanhecer da festa E eu tô velho Eu não consigo virar noite pra essas coisas não Apareceu o teserro da Fatandira aqui Caramba Tá bem pra cá então Eu vou ter que dar uma tensão aqui Muralha aqui Level 3 aqui Cara com oito Pix pode ir pro level 4 Pix pode ir pro level aqui Ah esse aqui eu tô usando só pra ação de herói né Inclusive o cara é o jeito do caos mesmo Foi tudo pra direita mesmo né Esse cara ficou pessoal aqui desse lado direita Esse cara ficou pessoal aqui desse lado direita Eu vou destruir eles todos Eu vou destruir eles todos Você pode trocar a oportunidade desse cara que tá ajudando você aqui Se você conseguir Puts, fracassou Tá bom é o arco selvagem herói Porque ai ele tem o Cadê ó Aqui eu não vou poder chamar ele O arco selvagem herói tem aquele negócio de exército de um homem só Ou é o arco negro que tem Cadê, deixa eu lembrar aqui É esse negócio aqui É esse negócio aqui É exército de um só orc Que ele aumenta em 10% a taxa de atacar unidade É bom o caramba isso aqui Aqui eu não consigo pegar né Pegar um herói só pra focar nisso Aqui não Aqui não Também não Também não Aqui em cima eu consigo Até chegar lá vai demorar um pouquinho né Mas O que é esse cara ai O que é esse cara ai? Eu acho que tem problema que eu achei que eu consegui recrutar ele level 20 Mas beleza Agora já foi Bom Bom você pode vir pra direita também Porque a gente tem que achar o exército dos caras ai Azog não vai se mexer O nosso exército de herói só do próximo turno Taurox tem emboscada Por causa daquele cara do Edorge ali né Por causa daquele cara do Edorge ali né Que o cara não consegue apenas morrer com facção do império velho Ficar passeando velho Que agonia Cara eu vou trazer o Azog também aqui velho Não aguento mais o império mano Só queria eliminar ele velho Meu sonho E Arthur boa tarde É hoje tá emboscada É hoje tá emboscada Que eu deixei ele lá pra pegar o exército dos Dos ratinho né Rubra já mexi que tá indo batendo o exército da Fatandira Gurgut Você tem aquele negócio de exército de um Jorg só? Tem Então é você mas que eu vou usar também Pode ir pra lá O Nicolas voltou aqui que ele tava ferido Hummm A gente tem dois feridos no caso né É ele e o Victor Então vai ficar só um ídolo Agora eu vou fazer o que você fez A melhor ideia A melhor ideia A melhor ideia Decreto pode colocar aqui a obediência Esse aqui pode reduzir a manutenção dos squigs Forge a qual coloca esse aqui primeiro Forge a qual coloca esse aqui primeiro A Japão cidade elevou 3 pra gente fazer o marco E... Ordem pública E é isso aí Vai lá, caos Vamos ficar roubando Vamos ficar roubando Vamos ficar roubando A Branca não tem muito como fugir da... Da campanha dos Orcs Esse caminho né Todas as campanhas praticamente o mesmo caminho Tirando a do Grom né O único ponto negativo de Jogar de Orcs que eu vejo é esse aí Tanto que a campanha do Grom é muito legal por isso Porque você pode focar no Warths e na Bretonha Não precisa... Fazer todo esse role Vai lá, abaixa os Anói Depois sobe pro Império Pega o Império inteiro Aí briga com o Caos Briga com o Caos E acabou a campanha Também é legal você poder ir pra outro caminho Fazer outra coisa na campanha Seguir toda hora o mesmo caminho é... É chato Porque com o Gringor é a mesma coisa O Urzeg é a mesma coisa Mesma região O Ashag Embora ele comece lá em cima Já comece batendo no Império Já dá até uma mudança Mais ou menos né É só pra ele começar batendo no Império Mas ainda assim é pouca coisa Uma hora eu alcanço o Herg Quer dizer O Edward Provavelmente vão ter que defender um Círculo do Caos ali agora Tem que ter stack eu não seguro nem fudendo Tá tudo machucado já aqui na Guardição Quatro stacks então Se eu segurasse esse Círculo Ia ser uma maravilha Porque a gente abatei muito a gente Agora eles realmente falam assim ó A gente mandou pouca gente Não deu certo Vamos mandar todo mundo agora Foi exatamente isso que aconteceu Vamo lá né velho Tem um monte de rompimento na muralha aqui E eu não tenho mais gigante pra ajudar a defender agora Quantos rompimentos? Não sei Tá quantos rompimentos temos aqui? Tô vendo dois aqui Um aqui É muralha esquece né Muralha não tem condição Eu vou tentar segurar esse meio aqui eu acho velho Qualquer região que eu for ficar tentando defender aqui Que não seja aqui o meio Eu vou morrer Ainda assim eu vou morrer Porque ele tem que ir nos infernos lá Não tem como eu fugir disso Só se eu conseguir dar muito rolê com o Javaleiro e pegar esse aqui nos infernos Mas é bem difícil Vamo ver o que a gente quiser fazer aqui vai Vamo virar esse arqueiro pra cá Humm Esse arqueiro Na real, peraí Vocês aqui Tem que ficar mais pra trás Senão eu não vou ter espaço pra nada aqui Por causa das unidades Não dá pra deixar vocês em uma fileira só né Se eu colocar assim Então Tem que posicionar manual aqui Assim tá bom Modo guarda Aí aqui eu coloco esses dois arqueiros pra cá também Os arqueiros e arqueiros tem que deixar eles mais espalhados Vem pra cá Aqui 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 Aí aqui pra defender eu vou deixar o O que eu quero que você vai assim Já fecho o caminho inteiro Vou voltar atrás pra dar apoio Aqui atrás eu deixo dois grandão machucados Aqui só cabe um então pode ser Esse que tá com as vidas Dependendo de onde estiver fraca aqui as defesas a gente vai alopando as pessoas Deixa a mão É ficar aqui atrás dando buff né No meio dos arqueiros E os meus goblins da noite Principalmente os fanáticos tem que ficar perto da linha de frente Porque se eles recarregarem a bola de ferro dá pra gente matar muitos deles Só que se eu deixar vocês expostos aí é um tiro de cano e vocês vão embora Então fica aqui Aqui também dá pra fazer o seguinte né velho Tem um high ground aqui Se a gente colocar a galera aqui Se a gente colocar a galera aqui Não dá certo Esquece Melhor ficar aqui mesmo Quietinho O chefe é um golem pode ficar mais ou menos aqui na linha de frente Vai vir uns reforços ainda não vai caber aqui Mas eu vou ter que dar um jeito Porque a gente vai ter que segurar aqui Vocês podem ficar aqui E ai conta secundária do Heorin Agora eu lembrei que é a sua conta Heorin M Slasser Homem Um beijo Vai surgir Vai surgir Vai surgir Vai surgir Lula I dunno Vem Vai surgir A加工 Bop Vai surgir Alivi A batalha tá tudo na família, na academia, a todo canal aí, que meu amigo, essa batalha que vai ser beirando o impossível, velho Lavando a louça, assistindo? Não tá lavando a louça direito não, velho, tá surmulai, velho Ah, vou te contar, hein, velho, eu quero que ia me enganar, velho Ah, beleza, o cara tá me fofando com bola de fogo, eu vi isso, aí fora Essa comédia tá querendo encrenca Receba a flecha, catapulta, é tudo, murra Durou nada, durou nada, próximo Tem um monte de arqueira aqui, velho, nossa, eu tenho que fazer esse arqueira aqui Eu vou colocar os arqueira aqui, meu É só puxar o arque e atirar, não tem nem que virar Não vai faltar caos aí, mano Cavalinho do caos é de base Tem aquele comédia no meio ali Caramba, cara, você está aqui, chamando o metal Chega aí, chega aí, aquele, chega aí, galera Chega aí que a situação está muito legal aqui Flecha não falta, amigo, esse é o ponto de garantir Mais uma margem área que mata o exército inteiro, né? Eu sou o boss! Ele morreu. Uh! 200 vidas! Quase, quase, quase. Gente, o que vocês estão fazendo? Eu estou torto aí, velho! Sobe aqui, velho! Ele está melhor do que eles! Redding! Helping fast! Eu acho que eu preciso mandar uns goblins aqui para a distração. Eu vou virar todos aqueles maluco ali que ele está me folgando, velho. Pera aí. Dança aí, maluco. Dança aí que eu quero ver. Você fugiu de flecha. Vai! Ela saiu do 300 agora, do Leon tomando flecha. Vai, cai do cavalinho aí. Vai, cai do cavalinho aí. Tá um congestionamento de flechas inacreditável. Ele está muito mais rapidamente. Sport! Dos länder mudando oander nós morramos antes que boblins eles! Desculpe! Então, quem me leva-larestre? iadem, Daglist! T cigarrões! Espere... Espere... Espere! Espera arrasta! Lία saiu do queimate! Você car Stevenki! Depois que eu saiu do coupado aqui, Slimli. Eu sou o melhor! Nem sinal que é um dos infernos ainda Se ficar vindo aos pouquinhos assim, morre Tô me sentindo jogando tetris aqui, posicionando os arqueiros Se conseguir encaixar um arqueiro sem atrapalhar o outro, eu limpo a linha, tá ligado? Eu quero mais! 7 Carro, garoto E Matheus, boa tarde Carro, garoto Este é ele! Vamos lá! Este é um grande jogo! Um momento rápido Stickers prontos! Stickers prontos! 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 Rápido! Prontos! 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 Não o que eles matem! Prontos! Abrindo! Deixa nele! Eu vou mandar Bola de Ferro os caras pra Handlauch lá Grita ai, Goblin! Isso ai, velho! Quanto mais grito maior chance do eles ganharem, velho! Comidas! Através! As hordas do Khaos são muitas, mas nossas flechas também Mas estou jogando de elfo Opa, liberou a bola de ferro Então vamos lá Khaos, rodando comigo Oi, vamos rodar Eu sou uma voz O trabalho está pronto Sim Onde está o descanso? Um grande salão Nós estamos pedindo eles Nós somos Goblins Do lado direito não está vindo ninguém ainda Ainda Vamos parar de tirar lá longe, vamos tirar um pouco aqui Aqui está realmente tensa a parada Cadê meu arqueiro do Goblin da noite fanático Você, vai brigar um pouco corpo para corpo para eu poder usar essas flechas Pô, só a bola de ferro Tá, vem para cá você Tá, precisa aguentar 10 segundos aí arqueiro, 10 segundos Que a gente limpa essa linha de frente inteira deles Vai ser um boliche inacreditável isso aqui Atenção E... Pausa Olha o boliche agora, hein Atenção A gente veio daqui O Khaos está todo concentrado no meio aqui Correto, amiguinhos? E agora é um tutorial de como jogar boliche jogando Total Warhammer Para a melhor apreciação do público Vamos colocar em slow motion E assistir o show E lá vem eles, rodando Rodando Tome ele Tome ele Tome ele Tome ele É quase uma margem em ar o negócio Bonito, bonito Tudo bem que era para você seguir a linha reta, mas tá bom O importante é que precisa ajudar ajudando uma machucada geral aí Pode voltar agora Atenção 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 Vinte segundos eu tenho do outro. O cara já está no meio a gente Eu sou o bote! Precisa muito de um bote agora, velho. Estão ligados? Quanto que eu precisava de um bote agora? Estão ligados? Bote, rapazes! Carnaval está brigando! Carnaval! Não vai brigar não, meu filho, está maluco! Carnaval! Foi, foi, foi! Vem pra cá, vem, vem, vem! Aqui tem o que? Só cavalaria, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vamos ver ele lá, volta pra cá! Vem 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 pra cá! A gente matou uma galera deles já, velho. Matamos, nossa, velho. Vem pra cá! Acabou a munição da artilharia aqui... Toma a palinha de frente vai dar porrada, velho. Lutem por suas vidas até o fim! Se você acabou a infantaria orca, mande os arqueiros orca, que eles brigam tão bem quanto uma infantaria, velho. Então, ah! Vem pra cá! Vem pra cá, você orca grandão! Vem pra cá! Tô sobre os dragões ali no final, velho. Não pode deixar essa merda chegar aqui perto, não, cara. Me é melhor do que o diabo! Puts, chegou um bloodthirst! Ah, saiu e zedou tudo! Chegou o gramunhão e zedou tudo, velho. Arqueiros, todo mundo do gramunhão, velho. Tenta aí, mano. Vocês estão indo melee no drag... Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Enfim, atira aí, velho. Prazer do brilho. Vou tirar esse cara ali, ó, que tá parado. Ainda temos uma bola de ferro? TEMOS uma bola de ferro, ó. Sai essa bola de ferro. E a do meu outro arqueiro aqui? Não tem agente suficiente pra jogar. Mas a gente matou muito, tá bom demais, velho. Estão movendo rápido! Esse é um grande! Estão movendo rápido! Arro, garoto! Esmaça-os! Esmaça-os! Vamos fazer isso! Esmaça-os! É! Esma-os! Esmaça-os! Esmaça-os! Esmaçam! 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 Como que eles não começaram a pegar um whole? Ainda? Vocês estão em casa! Esmaçam! Aí fudeu, aí fudeu Azedor, não tem como matar a gramãe ao tão rápido Mas pô, olha o estrago que a gente fez aqui, cara Na moral, a gente matou o caos pra caramba Vamos começar a pegar o Mei agora Voltou bravamente, meu cara de mãozinha azedo Adios Boa Foi tão bonito Foi quase Preço mais espaço pra os arqueiros tirarem de boa Olha isso aqui, que beleza Olha, olha Olha, olha Olha, olha, olha Ainda bem que a gente tá caçando de dois lados, né Mas foi top Descanso em paz, limãozinho Pô, olha o tanto que a gente limpou deles A minha sorte Que esses dois que iam dos infernos não chegou na batalha, velho Porque se eles tiverem chegado Eles acabavam com a informação inteira muito mais rápido Tava todo mundo aglomerado ali Tava todo mundo aglomerado ali, velho Tava todo mundo Tava todo mundo aglomerado ali, velho Esses piratas estão indo aonde? Esses piratas estão indo aonde? de tocaia, se os bichos não sabem correr então tem que aprender a se esconder, uso de ação de heróis é menos 20% e a chance das ações de heróis é mais 5% Ok, vim pra cá você, você pode ir pra cá e bloquear o exército Boa, aí você pode atacar as unidades aqui, boa Tem que apagar ainda mais a vida deles, equipe infecta aqui então né, próxima linha de defesa contra o caos Pode colocar esse daqui de esse tipo de carga Os imortais eu vou colocar bons contra infantaria Que infelizmente não tem a bandeira ali de bater nos caras né, que também bons contra infantaria E acabou minha sucata Mas se tivesse a bandeira também dos imortais eu ia quebrar o jogo, então é melhor hora que eu não tenha mesmo Vou mandar Norzago pra lá sem medo velho Vamos em Subtânia pra não tomar atenção A Tzé também já melhorou seu exército né Tzé Ahn... Você que eu poderia fazer com você Tzé A gente podia fortificar a praga aqui né velho Só que eu não consegui alcançar agora Mas já que o caos saiu daqui, acho que dá tempo da gente fortificar um pouquinho até o arco chegar Aqui que os caras não querem embostar mas chegou perto, ataca aqui Eu venho pra inserida e estilhaçada, pode ficar saqueando aí Pode ficar saqueando aí Para repolver o perdão na resolução automática Reservas mágicas pra você Marcos e poderoso, Warboss Você usa o subterrâneo e vem até aqui a floresta assombrada Ó aqui... o que eu tenho aqui? Ah, tem muita gente, olha esses exércitos, muito bacana, velho Tem muita gente melhor que essas rataiadas aí, velho Tá, a saga pra pegar o Eador de Wondercroft continua, então a gente vem pra cá Com um Vem pra cá com o outro em emboscada E vem pra cá com o outro Em emboscada Meu sonho é destruir o Império um dia nessa campanha, velho Em algum dos lados ele vai ter que cair em emboscada, velho Com esse daqui, melhora a Hergig Rubro Você alcança esse cara ali? Em marcha? Alcança, então vambora Não Só tem arqueira aí, velho Agora a gente pode voltar em direção a Arábia Bem, bem, bem Você pode colocar mais vida E você redução aos ataques da distância Herói que não se moveu Herói que não se moveu Você... Pode ter acaso uma ideia desse cara aí mesmo Põe ferir Esse aqui também subiu de level Eu vou destruir eles Eu vou destruir eles E o Whisky de Chibano Tarde, beleza Agora amanhã Eu vou subir de level aqui e coloco esse aqui Ahn... Quem que eu não mexi? Aqui já Umas... Tá em Eringrad, né? Também fortificar aquela região ali Nossa exército aqui tá pronta Eu ganhei a Maranha da Knorock De montaria agora Então... Vamos vindo pra cá pra gente brigar com o Chaos também Vamos ficar pra trás, né? Vamos ficar pra trás, né? Maranhara que na hora que é vrede mano Pode melhorar essa aqui Você pode subir no pinaco de prata Mais um full stack de orcs negros que eu acho que vai segurar bem Tá, de construções Deixa eu inclusive abrir aqui a fila de heróis Pra ver qual falta fazer Já que eu perdi um exército agora aqui Pera aí, rapidinho Pode concluir Pedindo um herói Zutrofio Brasa Quente Senhor arque negro Tá aqui Mal nome de churrasqueiro, mas beleza Vambora Ainda peguei do reneg... não, do gigante Pode recrutar aqui mesmo Um grande e poderoso Caramba Duas vezes clicando no negócio errado Cadê o Orc War Boss? Eu tenho ainda? Tenho Como é que é o nome do rapaz? Zutrofio Brasa Quente Zutrofio Brasa Quente Zutrofio Brasa Quente Zutrofio Brasa Quente Deixa eu concluir aqui agora Zutrofio Brasa E o Like Pediu pra colocar um herói Com o nome de Like Compreensível Ahn... Vamos colocar aqui então Chamar pra ter magia no exército Pode ser esse daqui E aí fica o Like Sei lá quantos K que tem no nome dele Mas é esse aqui Aqui a gente pode colocar esse daqui Aqui... Bufar os rapazes Os garotão Aí vem aqui Garoto Durão Bufa os gigantes Põe esmaga logo Imortalidade Esse daqui Hora de liderança E buffa as coisas de Combate dele Beleza Pegar aqui uns arqueiros fanatico Que aquela bola de ferro faz milagre E acho que é isso, mexe todo mundo Não Poderia vir aqui batendo esse exército em marcha Mas sinceramente Quem sabe que eu adoro batalha defensiva né Whiskey pra você resgatar senhor de exército Você tem que fazer o negócio pelo chat aí Igual todo mundo faz Se você mandar só no chat solto Eu não vou olhar quando chegar a hora de colocar o nome dele E eu vou estar esquecendo o nome já Você tem que colocar e resgatar herói O senhor de exército E você manda aí o nome dele na hora que você resgatar É assim que a gente organiza aqui Porque vem muito pedido Será que agora eu consigo pegar esse cara aqui Veio Ele achou uma cidade pra ele atacar ele é incrível Mas agora a gente alcança ele pra destruir Será que daqui a pouco o império já aparece com 5 stacks aí Aí você manda Na hora que você clica no pedinho do senhor de exército Você Você Consegue digitar o nome Eu vou reembolsar aquilo que você pediu errado Você não mandou nome nenhum Os dois que você pediu eu vou reembolsar aqui Porque tem dois sem nome Você clica pra resgatar esse negócio E digita o nome na hora que você resgatar Não depois Senão não vai entrar aqui na lista Tá bugado? Vou chamar coquinha pra digitar o texto Vai igual o outro Espera aí Pedindo senhor de exército Editar Ah tá aqui ó Tá tenta agora aí Vê se tá de boa Tenta agora aí Vê se vai Trollagem Peixe não aprende a subir Peixe não aprende a subir em árvore Mas troll aprende a bater com força Simbora Não entendi a relação Mas beleza Bloqueia melhoria de sucata para trolls Trolls do Rio e Trolls de Pedra Força da arma mais 10% pelos andados de trolls Nível dos recrutos mais um para os andados dos trolls Ok Eita The The Nation calls O cara ficar parada ali Eu vou bater no Zag O que você quer O que eu quero O que você quer Quem pense courageous Pode melhorar esse daqui, que vai aumentar ainda mais a magia que a gente pode usar no Pináculo de Prata. Agora a missão aqui tá 20 já, né? Exatamente 20. Muito arqueiro, muito arco-chavage grandão. Comece o mundo. Essa é a minha casa. Prova-se. Eu tenho a minha cabeça. O boss é o melhor. Fa o que eu disse. mágica de SPF. Ou eu não construí isso aqui, mas eu realmente preciso construir. Não, eu preciso pegar praia, senão vai ter que ter fortificado. Tudo bem, sim? Eu sou o maior. Eu sou o maior. Para quem que falta mexer aqui? É hoje. O trio é hoje, é ontem e amanhã. Vem chegando aqui pertenciado. Você vê o que faz o assombrado. Vamos tirar esse daqui. Coloca a muralha em Chiqueirópolis lá. Na real, deixa eu fazer esse daqui. Eu aproveito e ganho esse dinheiro aí. A gente vem aqui, onde eu ia conseguir negócio e gasta aqui agora. Sucesso. E agora, finalmente, eu vou destruir a merda desse Império. Que eu não aguento mais. Será que vocês poderiam, por favor, ficar mortos, velho? Sim, alguns vão dizer que eu posso... Ah, Zack, você está exagerando um pouquinho, jogando seis full stack em cima do Império. Que não tem nenhuma cidade direita. Mas eu discordo, amiguinho. Então... Seis stacks em cima do Império, morra, por favor. Pronto, olha que beleza. Olha aí, olha aí. Ah, imagens que trazem paz ao coração, velho. Não tem como não. Não tem como não. Uma paz quando você vê isso aparecendo na sua tela, velho, que o Império foi destruído. Parece ter algum ressentimento, Zang, nada. Já, mas só virou extremamente pessoal, só. Tá bom, você vai esperar aí o Xamã, porque... Tá vindo aí as defesas do Caos. O Masa aqui também vai esperar quietinho as suas defesas. E... vem pra cá. Aqui estamos indo na linha de frente. Vem pra cá, Mãe, Mãe. Tirem suas defesas. Tirem para um combate. Tirem para um combate. Tirem para um combate. Deixa eu ver qual mais falta eu nomear aqui. Burjus do Forte... Não, aqui é Adamastor. A Hali mandou uma Adamastor, velho. O que é Adamastor? Não sei, enfim. Vou colocar aqui um Big Boss dos Orcs Negros, estrategista. Com excelente nome e culto de Adamastor. Um Orciculto, velho. Não tem que ser. O que mais a gente tem aqui? Drukus o Feião. Drukus o Feião, herói. Tem que ser um cara bonito então, né, velho? Espera aí. Esse tem cara de bonito. Drukus o Feião rouba a barba. Que aí fica um nome maravilhoso, tá vendo? Drukus o Feião. Aí temos o Doutor Pistola também. Você quer que eu coloque o seu sobrenome de herói? Eu acho que você está vivo aqui ainda. O que? Você está vivo ainda. Seu sobrenome por enquanto é Abraça a Árvore, que o jogo gerou automático. Você quer que eu coloque o Doutor Pistola? Igual o Burin. Coloca pra você velocidade aí. Doutor... Pistola. Pronto. Real em Doutor Pistola. Check. Próximo é o Burso do Forte. Burso do Forte, né. O Burin. Pistola. O Burin. O Burin, o Burin. Pistola. The Undertale. O que é isso? Quem gosta de árvore planta esse bando de macon... Beleza Macha e urso Vamos indo pra cá Vai ficar na cara do Carlos quando o Arkham chegar Chama ele de macha e urso Embora você tenha macha no nome Mas enfim Pode colocar esse colegadinho aqui pra você E acho que é isso, foi todo mundo Foi todo meu dinheiro, abraço Ah, estamos chegando no desafio da morte Próximo turno no ataco Tem que montar um exército aqui pra baixo Porque eu to brigando aqui com a Araba e com o Quick Só que eu só tenho um exército aqui Enquanto eu vou brigando em duas frontes Aí fica difícil O que você quer, trote? Não quero Malos Malos, lâmina escura Onde você está indo, rapaz? Que vontade de declarar guerra na Bretonnia Só pra poder mandar os piratas pra cima dela, velho なigo Ataca A Bretonnia Davidson A Bretonnia é louca, velho A Bretonnia falou Os Norseca ai, são invasores do mundo Não sei oque Os cara que invadem o mundo de todo mundo, velho Invadem Norseca, invadem impéria O Norseca nem sabe de lá, maximize Por isso que a primeira facção que você derruba quando está jogando de North é a Bretonnia. Depois que eles confederam todo mundo ali eles não tem mais nada para fazer da vida deles. Aí eles vêm atrás de você. Daniel põe força da arma. Nicholas investida. E é isso ai. O desfiladeiro da morte a gente tem uma coisinha aqui, o pilar de ossos. Vou tirar essa coisinha daqui. Melhorar essa daqui. Vou pegar tesouro. O que é isso aqui? Pilar de ossos. Uma torre feita somente de ossos. Embora a magia que estava no seu topo foi encerrada. Se o mago ficar no topo da sua torre ainda pode sentir um pequeno relâmpso de magia ou poder. Tendo visões do futuro e conhecimento sobre o passado. Tá de reposição de baixa mais 4% para as unidades de orques selvagens para toda facção. Bloqueio de recrutamento do herói e chamã orques. Reserva do poder de ventos de magia mais 3% para todos os exércitos. Ventos da magia mais 6% para todos os exércitos. Resistência a magia mais 5% para todos os exércitos. Capacidade de heróis e chamã mais 2%. Nível de herói recrutado mais 5% para chamãs e fornece uma guarnição de chamã orques. Capacidade de herói recrutado mais 5% para os exércitos. Sim, meu irmão, Mildes, meu casamento mais 5% para os exércitos. Eu eistei. Estou morrendo. Ou eu vou... Eu uso minhas ferramentas! Eu uso minhas ferramentas! Agora que eu vou começar a lutar... Gork, Severich Habao! A gente tem que fazer uma escada! Não vai cercar e nada! Vai ter que trazer todo mundo que está aqui em cima para ajudar! Bora, Gutt! Pode colocar o atacar na unidade de novo! É hoje! É hoje mesmo! É hoje que a gente está quinceado aqui! Calma! Pode colocar aqui... Muralha... Aí vem vindo aqui para a rocha esfolada! Pode colocar aí numa aranha porque só você não tem aranha! Você está em um exército porque só tem aranha e não tem aranha! De montaria de foda! Tizer... Tizer... Eu não posso tirar você daqui agora para colonizar a Volksgrad porque nasceu esse carinha aqui! Senão a gente colonizava! Isso! Tem que apoiar um pouquinho os planos! O que a gente pode fazer aqui... É emboscar mesmo! Porque ele vai falar assim... Oh, naquela cidade não tem ninguém! Vamos atacar! Na maior inocência a gente vai lá destruir a vida dele! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Gente, vamos atacar a Bretonia! Estou pensando seriamente em atacar a Bretonia! Eu não gosto da Bretonia! Agora eu não estou jogando com ela no caso! Me irrita ver ela batendo nos Northcans! Vamos mandar o Zoyle e o... O outro aqui para brigar com a Bretonia! Estou pensando seriamente em jogar esses piratas em cima dela também! O que vocês acham? Eu faço aliança militar com essa facção de piratas... Pô, são piratas! Acho que eles não suportariam de receber uns dentes! A gente faz uma aliança militar com os piratas e manda os piratas atacar a Bretonia! Para ir rapidinho! Eu duvido que eles vão recusar, cara! Assim... Aliados, né? Dá para confiar muito, mas o cara está com muito exército! E é cheio de pega o exército deles! Esse aqui já tomaria o wipe do Blue aqui! Não vai dar certo fazer isso agora não! Nossa, que modelo legal, velho! Da Donzela dos Céus? Olha aí! Vou falar de jogar com a Bretonia! Bom, se a gente for lá para cima agora eles não vão cercar a cidade para a gente defender, né? A nossa maior exército de heróis ali, eles não vão fazer isso de jeito nenhum! Então, vamos voltar aqui com vocês! Você pode jogar no exército aqui, like! Outro Gukus também! E aqui o Adamastor! Temos quatro Spas aí nessa belezinha aqui! Vamos pegar aqui! Nada porque não tem dinheiro! O que? Quando eu chegar lá, vou pegar! Dá para colocar mais um aqui com armas bônus contra infantaria! Esse aqui também, já que é unidade grande! E... Passa turno! Passa turno! Passa turno! E... Já pega o Wokstele para fortificar também! Porque tem marcos bons de defesa ali que acho que a gente tem acesso também, jogando com Orcs! Principalmente eu tiro a movimentação do Kha'os ali, ai eles não conseguem fazer quase nada! Uma facção de ordes sem movimento E o Tregat desistiu de fazer o cerco aqui Porque ele viu que não fazia sentido Colocar um exército de rataera Para atacar uma guarnição de orques Ataca, 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 ataca Yes Bem-vindos à segunda cidade Carl, será que essa aqui vocês conseguem pegar? Tá mais difícil que a outra Vamos dar a volta aqui todo mundo A gente pode colocar a nossa pedra aqui Aí aqui Colocar três guardas aqui em cima Deixa a guarnição brigar bem Os arqueiros, os orques aqui As minhas carruagens É difícil usar elas Mas vamos deixar elas desse lado aqui Se aparecer uma oportunidade a gente vai lá e vá Aqui o nosso querido, como é que é o nome? O boinho xamã Vai ficar aqui ponta de lança brigando com os caras Junto com os imortais Os imortais são do gringo Mas no caso agora é o deles É dele aqui Vocês outros orques negros podem esperar aqui Vou deixar os orques grandões aqui no portão Porque eles são antigrandes Normalmente só vêm as unidades grandes no portão Vocês aqui A hora que você vai de normal pode ficar aqui atrás E vou deixar até aqui para ativar as torres aqui atrás Quanto mais torres tirando melhor Vou deixar uma aqui também ativando essas aqui Se precisar eu trago você para outro lado depois E esse chefe é um goblin Vou deixar aqui também E você vou deixar nesse portão aqui Caso dê merda E eu decidi atacar por aqui também Trolls Podem ficar nesse portão aqui Vocês dois Vou deixar esse portão aqui E já valeu Eu espero aqui junto com as carruagens Que você vai aparecer a oportunidade Já sabe Vapo Eu cliquei na unidade errada Começa a matar fazendo um erro Aí é bom demais Ah, eu só não coloquei o Marauder O Marauder lá do X-Con Porque ele não tem a A voz dele, velho Pô, o Marauder sem a voz foda dele Não tem graça Deixa eu tirar aquele canto dos infernos lá, velho Só conseguir pegar o alcance dele Eu acho difícil Não consigo pegar o alcance Mesmo que eu pegue o alcance Acho que não vai ter arco para atirar nele Será, 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 será Nunca duvidei de se acertar, hein Por enquanto tem arco de tiro Pelo menos é da direita Ah, tem, velho Ah, tem, velho Nossa, conflito total Vambora Nem vou me preocupar de destruir a torre Só cheguei, só cheguei, velho Ah, assassino é muito pior, velho Não tem nada pior que assassino no X-Con, velho Mesmo com mods Stunharia, sequestrar, distância Não tem como ser pior que isso Nada no mundo consegue Quando eu falei que o cara ia ser ponto de lança Eu não tava mentindo, não Tô vendo o pé dele, aqui Tô vendo o pé dele aqui Você pode vir pra cá ajudar, amiguinho Tadinha, esse grupo que não fez nada O homem tá sinistro aqui Vai subir ninguém Eu queria poder muito destruir a Toei depois que ela encosta a muralha assim Faz muito sentido pra mim no jogo de estratégia Os caras fazem o cerco e encostam a torre na muralha, só que a pessoa que ela encosta a torre na muralha é indiscutível É que os orcas conseguiam avançar bastante bem, os claws Os caras precisam fazer o que ela encostam a muralha Os caras precisam fazer o que ela encostam a muralha Os caras precisam fazer o que ela encostam a muralha Tome-lhe Não arranja nada aqui Até fora Eu queria jogar magia em mim Parasite espiritual Quem é que ela encostam a muralha Quem é o covarde que tá jogando magia na gente Ai o cara lá no fundo Tem que jogar magia em mim Tem que jogar magia em mim Mas não é que ela encostam a muralha 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 Parece que você enche o organdão no portão Continua lidar aqui com a colisão das carruagens passando Mas o grandão mata sem problema Aqui vamos E ainda nem uma preocupação necessária na muralha aqui Ih, a Toy caiu lá Como que a Toy caiu? Que susto Nem conseguiu atacar ela Nem conseguiu atacar ela quando ela foi destruída Aparentemente dá pra destruir a torre então Ou ela se destrói sozinha Pra aparecer outro canto dos infernos Acho que eu vou mandar cavalaria lá pra fora Só que tem uns cavalaria do caos perdidos aqui Aqui embaixo da minha carruagem, velho E aí Eu vou trazer um grupo de orcs negros aqui Tem umas fantaria vindo aqui, velho Aí ele só vai pra frente e sai moendo todo mundo Quer brigar no portão Quer brigar no portão, boy? Tá muito entediado aí na muralha, velho Tá tudo certo aí Só vai impedendo o corpo aí, velho É muito forte É muito forte esse Black Orc Não é um gringo da vida, mas É muito forte É muito forte Sim Mas não é um gringo da vida Vamos lá, dá uma... Uma tensão no portão Atenção no portão Vamos lá, dá uma... Atenção no portão Na hora do outro canhão ainda? Chegou agora Cara, essa torre tá tomando dano aqui, eu nem sei como, sério, tava 29 Eu não sei o que que tá dando dano na torre Se é algum tiro da torre que pega sem querer, acerta e dá dano quando ela tá parada e bora descobrir a janela Eu não sei, mano Eu não sei o que eu vou te dar dano Dois queriam desinferir lá atrás pra pegar Come on, boys Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Acertou bem o cameraman, velho, foda Matou o cameraman, velho A guerra está aqui Sistentes Moçando rápido Onde está o arranque? Vou te matar os salteadores montados porque eu não alcanço eles Onde está o arranque? Onde está o arranque? Onde está o arranque? Isso é isso Éh Äтоящ Nós Somos da Taia Isso é isso Liste Muitos combustíveis Estadar do Klaus, mesmo sem vida ali, dá uma ameaça intensa. Agora que ativo o Agra, aproveita e vamos em cima dele. A chance de dar ruim isso aqui é altíssimo, mas vambora. Os guerreiros do Klaus isente aqui, levando umas empurradas de volta. Vai pegar o cunhão, vai pegar o cunhão. Esse cara acaba batendo os cavalos do Klaus. Não com carruagem. Vai pegar o cunhão de inferno e deu certo. Vai pegar o cunhão, vai pegar o cunhão. Não dá pra sair fora, não dá pra sair fora. Flau, você fãs! Vai pra cima, velho. F***-se. F***-se. Torso-se. F***-se. F***-se. Such unholy resilience. F***-se. Fillo-se. A gente vai lá! 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 Pessoas! Não tem muito! Pessoas rápido! Diz nos o NRA! Gorda! A gente vai lá! F F Carruagens F 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 Finalmente um oponente digno! Nossa batalha será lendária! F Ela a briga. Um pouco tarde, mas... Não é morto. O cara está morto. O cara está metendo o pé lá atrás. O general caiu. Os líderes. Os irmãos. Vamos nos matar. Nosso mestre deserte! Não nos despreze! Mostra-nos o inimigo! Vamos lá! Isso não era para ser! O Lord está aqui! Eu só quero dar um liga nesse portão aqui! Espera aí! Dá um espacinho! Deixa eu ver esse portão aqui! O que aconteceu aqui! Só o general matou 101! O guarda levantaram 211! 145 que estavam no portão aqui! Olha esse portão! Aí é bonito demais! O grandão que está abrigando o portão! Mataram o manager sem todo mundo! Foi top! Deixa só a galera atirar aí! Quem conseguir mais! E olha o 47! Valeu pelo sub tier 1, Renan! Valeu pelo apoio! Não vai alcançar mais ninguém então adeus! Vem! 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 Vem!